Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com vocês Sheik Rodrigo, nossa aula semanal através aqui do canal do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico, onde estamos estudando, conhecendo um pouco melhor da sira, da vida do profeta Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hoje é aula de número 31, são 31 semanas que estamos juntos nessas aulas aqui, promovidas pelo Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico, isso é um feito muito interessante para nós como muçulmanos, não é? Bom, eu vou compartilhar aqui com as pessoas o link da aula, e já estou voltando com todo mundo, ó, vamos ver se vai dar certo, publicando, publicando, tá ok. Assalamu alaikum meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, hoje nós vamos dar continuidade na aula passada, que é a vida do profeta Muhammad, falamos na aula passada, que o profeta Muhammad passou durante 13 anos, 12 para 13 anos, uma dificuldade incrível lá em Meca, não é? As pessoas foram perseguidas, os companheiros perseguidos, e assim por diante, até que no ano 11 para o ano 12, ele, ele, do ano 11 para o ano 12, ele encontrou um povo lá de Madin, que depois a cidade foi chamada de Madin, não é? E esse povo deu abrigo para ele, recebeu ele, e se comprometeu a seguir o Islâm, e dar o apoio ao mensageiro de Allah. Só um pouquinho que eu tenho que compartilhar esse link para as pessoas, tá bom? Aqui, está compartilhado, está compartilhado. E eu estou usando como base o livro esse aqui, ó, o Nectar Selado, aí vai aparecer o contrário, a internet parece que acaba o contrário, mas chama-se o Nectar Selado. Onde é que você vai encontrar esse livro? Você vai encontrar esse livro no estande virtual, em Cebos, talvez na Amazon também você encontra esse livro, tá bom? Bom, vamos lá, o que nós vamos falar hoje? Depois o profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, ter chamado as pessoas para o Islâm, algumas tribos árabes, então, lá de Madinah, que não era chamada Madinah, era Yathrib, após eles terem se convertido, ou terem se convertido ao Islâm, primeiro encontro, 12 pessoas se converteram, eles pediram ao mensageiro de Deus, mande para nós um mensageiro enviado para ensinar para nós a religião. Então o profeta mandou um jovem chamado Musab ibn Al-Mair, esse Musab foi lá para Madinah, e ficou na casa de um homem chamado Abu-Mama, o nome dele é Assad ibn Zorara, e depois a tribo se converteram ao Islâm, aos pouquinhos. No outro ano, 72 pessoas foram até Mecca, e se converteu ao Islâm de uma vez só, e falaram ao Muhammad, a nossa cidade, nós como representantes da cidade, estamos prontos a te receber em nossa cidade. Vem para nós, que nós vamos te apoiar e definir a tua religião. O profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, foi até eles. Como que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Você acha que o profeta depois, quando o povo de Madinah, não era chamado Madinah, era chamado Yathrib, Al-Madinah significa a cidade, foi chamado depois que Muhammad foi para lá, para aquela cidade. Você acha que quando o povo de Al-Madinah, ou Yathrib, quando 72 pessoas se converteram ao Islâm, seus familiares se converteram ao Islâm, você acha que quando eles disseram, Muhammad, largue Mecca e vem morar conosco, nós vamos te dar a palavra, você acha que o profeta de Deus largou tudo assim? Não teve preparo? Não se preparou? Não tomou os meios? O que ele fez? Se preparou. Tomou os meios. Isso é uma lição, por isso que eu falo com meus irmãos, minhas irmãs na internet, fora da internet, que eu achei que eu quero aprender o Islâm, quero conhecer o Islâm. Conheça a vida de Muhammad. Conheça a vida de Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Conheça a vida dele. Você vai aprender na vida dele que tomar os meios é sunnah. Algumas pessoas pensam assim, onde eu moro não tem comunidade muçulmana, eu vou lá pra São Paulo, vou pra Fausto-Gossô, vou pra Curitiba. Peraí, gente, não se arrisque. Você conhece alguém, tem certeza que alguém pode te receber, como você vai se manter. Não é assim, eu vou, confio em Deus. Tome os meios. O profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, tomou os meios. Então, o profeta, ele decidiu então, ele preparou, tomou os meios, decidiu então, foi autorizado por Deus. Allah autorizou os primeiros muçulmanos a irem pra Meca. O que o profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, Vocês vão, saiam de Meca, para Madina, salallahu alayhi wa sallam, saiam de Meca, para Madina, era Yathrib até então. Vocês fazem a Hijrah. O que que significa Hijrah? Al-Hijrah significa imigração. A migração. Quando os muçulmanos saíram de Meca, abandonaram e foram se estabelecer num outro território, numa outra terra, com outras pessoas, e lá seguiram a sua religião em paz. Você acha que largaram do nada, assim, não se prepararam? Se prepararam. Obviamente que eles se prepararam. E o profeta salallahu alayhi wa sallam não disse para as pessoas, olha, larguem tudo e vão para a Madina de uma vez por todas e de uma vez só. Não. O profeta falou para as pessoas, olha, quem pode ir, se prepare e vá. Quem não pode, aguente. E assim foi. Então, não foi todo mundo de uma vez só. Foram aos poucos. Isso é uma mensagem para mim, para você, para todos nós. Você tem um projeto para fazer? estude bem esse projeto. Vê as consequências. Vê as condições. Com fé em Deus. Confiança em Deus. Tomando os meios, sabendo as condições. Aí sim você segue esse projeto. Não é? Não é feito alguns caras meio doidos, eu quero fazer tudo de qualquer jeito e acho que vai dar certo. Não. O profeta de Deus se preparou, pediu para que as pessoas se preparassem. Olha, quem quiser, eu estou autorizado a procurar outro lugar lá em Madina. Vai um por um. e foi isso que o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam fez. Então, ele mandou um por um. Mandou um por um. Mandou o Musab, Ibn al-Majit, tinha ido, Abdullah ibn Maktum, depois mandou Abmar, depois mandou o Bilal, depois mandou o Saab bin Abi Waqqas, mandou assim, de dois em dois, três em três, um por um. E prepare, deixe sua casa para que alguém cuide. Não é? Se você tem algo em dívida com outra pessoa, não vá embora da cidade devendo. Isso é da religião. É da religião. Não vá embora da cidade devendo. A pessoa dizia assim, ó profeta, eu quero então abandonar Meca para lá para Madina. O profeta perguntava, você tem dívida com alguém aqui? Ó profeta, eu tenho dívida. Então, você não pode largar Meca para Madina sem antes pagar, saldar a sua dívida. É, não pode. Não pode. não pode abandonar a cidade sem ninguém te pagar suas contas. Isso é islâmico. Mas isso também é islâmico. O profeta fez isso para as pessoas. Então, quem tinha algum acerto de direitos, tinha que resolver. Para depois pensar em emigrar. Não é? Então, o profeta, salá e salam, as pessoas iriam indo aos poucos. Se preparavam, cada casa se preparava, vendia o que tinha que vender e sem fazer alarme. Porque a mudança, a transformação, sair da sua cidade para outra cidade, do seu país para outro país, por causa de Deus, para agradar a Allah, ganhar a recompensa de Allah e para seguir o islâmico, não precisa alarme, não precisa publicar no Facebook, não precisa fazer o que ele sabe. Não é para Deus, não é para Allah, não é para agradar a Allah, não precisa almoçar para ninguém, a não ser para Deus. Algumas pessoas acham, olha, quando viram, olha, eu tenho que mandar tudo, tenho que anunciar, tenho que encontrar uma placa aqui, eu tenho que fazer. Não, não, calma. Você não está preparado, espere, que a mudança começa de dentro para fora e vai aos poucos. Foi isso que o profeta Muhammad ensinou na Rígida, não é? Então as pessoas estavam indo, não era todo mundo que pôde, não era todas as pessoas que puderam largar Meca para ir para a Madeira, não, não era todo mundo. Não era todo mundo. Algumas pessoas puderam, tinham condições, outras pessoas que não tinham condições faziam o quê? Ficava. As pessoas, tinha pessoas em Meca, olha, eu tenho que cuidar dos meus pais, não tem para quem deixar os meus pais. O que o profeta disse? Abandona os teus pais e vai para a Madeira? Não. Fica com os teus pais. Outras pessoas dizem ao mensageiro de Deus, eu não posso, eu tenho compromisso, eu tenho trabalho, eu tenho dívidas, minha família, não deixam? Fica. Suporte. Quem pode, vai. Quem não pode, fica. Isso que o profeta nos ensinou na imigração de Meca para a Madeira. Algumas pessoas foram, tinha um homem chamado Ayyash Ibn Abi Rabi'ah. Esse Ayyash se preparou todo para ir. E alguns os idólatras, Abu Jahal, Abu Lahab, aqueles idólatras, aqueles pessoas inimigos do islam na Meca, perceberam que algumas pessoas estavam, estavam, dando, vazando de Meca. Eles desconfiaram, acho que os muçulmanos estão fugindo de Meca para algum lugar. Esse Ayyash era primo do Abu Jahal. por parte de mãe, não é? Esse Ayyash preparou tudo. Arrumou seu cavalo, sua montaria e estava pronto para ir. Quando, no meio do caminho, saindo de Meca, pegaram ele. Pegaram ele. Pegaram ele no meio do caminho. Falaram por onde você vai, ele falou, não vou falar. Eu só não quero ficar aqui, porque agora eu sou muçulmano e quero viver em paz entre os muçulmanos como um muçulmano. Bateram, bateram, bateram nele. Castigaram, confiscaram seus bens. Fizeram um horror com ele. Um homem chamado Ayyash. E fizeram Ayyash, agora você vai desistir do Islã ou a gente vai te manter preso. Amarraram ele num ferro e manteram ele preso, acorrentado. ele quase, ele disse que pensou em desistir do Islã, mas se manteve firme. O profeta de Deus ficou sabendo disto e disse, ó, Allah, firme o coração do Abu Ayyash. Firme o coração. Gente, firmar o coração, firmar o seu íntimo, firme o seu interior, firme a sua fé. Gente, taquia, o jilbab, o thob, o hijab, a barba, tudo isto nós chamamos, até na antropologia chamamos, são fronteiras, nós estamos demarcando fronteiras com a nossa vestimenta. É uma forma de identificação a nossa vestimenta, a nossa aparência, o nosso externo, é uma forma de identificação. Mas, o que faz as pessoas suportarem, aguentarem por seus princípios? É a aparência externa ou é o fator interno? É o fator interno. Por isso eu me aconselho algumas pessoas, falam assim, perguntam, no Instagram falam, eu me converti há pouco tempo no islam, eu não consigo usar o rejab, tá muito difícil, não sei o que, ó, eu falo, você começou a subir a escada pelo último andar, a escada é pelo primeiro andar, pratique aquilo que está próximo de você, aquilo que está possível, você consegue praticar isto, vai praticando, vai adiando isto para depois, e vai indo, vai indo, vai indo até, se você tiver uma fé plena, aí você pode praticar o que você quiser do islam depois, assim que deve ser, o profeta orou por aquelas pessoas, e foi indo, algumas pessoas estavam indo, indo sozinhas para Madina, e algumas pessoas não puderam, e o profeta ficou para trás, o profeta mandou Omar, Omar, pode ir, e daí Abu Bakr queria ficar, Abu Bakr Sidiq queria ficar com o profeta até que Abu Bakr disse, o mensageiro de Deus, eu estou pronto para largar Meca para ir para Madina, sabe o que o profeta disse, Abu Bakr, espere mais um pouco, eu estou esperando Allah autorizar, me autorizar para abandonar Meca para Madina, eu espero que tu vá comigo, se ela me autorizar, me espera para nós irmos juntos, Abu Bakr disse, o mensageiro de Allah, o Senhor está esperando por mim, o profeta Muhammad disse, sim, Abu Bakr, me espere, que eu quero ir com você, olha o papel, a posição do Abu Bakr Sidiq para Allah então Allah autorizou o profeta Muhammad de ir para Meca para Madina, fazer a hijra, e o profeta se preparou, tomou os meios, quando você vai fazer uma viagem distante, longa, eu estou em Curitiba, quando vou visitar minha família em Porto Alegre, não é da noite para o dia, se arruma, vamos lá para Porto Alegre, não, o que é uma pessoa, o que eu faço, o que você faz quando tem uma viagem longa, o que nós fazemos? Vemos como é que está o carro, não é? Arrumamos as malas, vemos no mapa, Google Maps, vejo o combustível, preparo a mala, aqui na minha casa a gente gosta de fazer aquela faxina geral em casa antes de viajar, para quando voltar de viagem a casa está limpa, não é? Fazemos tudo isso, preparamos lanchinho para durante a viagem, guardo o dinheiro do pedá, nós um dia a dia tomamos os meios quando queremos fazer algo muito grande, muito importante, o profeta Muhammad ele falou, você não fez a mesma coisa, já estava decidido sair de Meca para Madinah e o que ele fez? O que ele fez? Se preparou, e falou para o Babakr se prepare, marcaram o encontro, na noite eu te encontro na sua casa, o profeta falou para o Babakr e de lá encontraram um homem chamado Abdullah e Ibn Abi Uraiqat, Abdullah Uraiqat, ele é um guia, ele vai ser o nosso guia, o profeta já preparou tudo, porque Madinah fica a 400 quilômetros ao norte de Meca, as pessoas sabiam o caminho de Meca para Madinah, e como você sabe o caminho de São Paulo para o Rio de Janeiro, como você sabe a estrada do caminho de São Paulo para Curitiba, ou de Curitiba para Florianópolis, para BR, você sabe o caminho, tem dois caminhos, só a BR-116 e as 200 e pouco, lá que esqueceu o nome, não é? E o profeta fez uma estratégia, eles vão pelo norte, nós vamos pelo sul, vamos para o sul, ficar três dias numa caverna, escondido lá no sul de Meca, depois vamos por fora, na pista, paralela à pista normal, gente, são 400 quilômetros, eu tive o prazer, a oportunidade, a honra de andar de carro e de ônibus entre Meca e Madinah, claro que hoje é a estrada nova, né? Mas conheci parte da estrada antiga, por meio do vale, atrás de montanha, tudo, gente, são 400 quilômetros, são 400, quase 400 quilômetros, gente, sabia? no deserto, o profeta foi de Meca para Madinah, o profeta foi de Meca para Madinah, com Abubakar e com o seu guia, Abdullahi Mouraipa, só que antes, eles foram até numa cidade, no sul de Meca, ali, uns 8 quilômetros, tinha uma montanha lá chamada Jabal Al-Thour, Jabal Al-Thour, não é? Eu visitei esse local, tinha um sheik, um amigo nosso, o doutor Hamoud Al-Harithi, um procheir, professor de Meca, ele morava num bairro, ali bem em frente daquela montanha, o profeta, então, ele se retirou e preparou para ir para lá, ficou 3 dias naquele local e encarregou quem? A filha do Abubakar, o nome dela era Asma, Asma ia todos os dias levaram, não é? suporte logístico para o profeta e para o seu pai, Abubakar, levava comida, levava água, mantimentos, tudo bem? O profeta saiu sozinho de Meca para Madinah e desce da casa do Abubakar para essa montanha, essa caverna, só com a roupa do corpo, depois de Asma a filha do Abubakar, durante 3 dias ela foi levando mantimentos para eles e de lá eles seguiram o caminho, só que antes do profeta ir sair com Abubakar, Jebel e Thor, é isto mesmo, antes disto, os idólatras, os corexites pensaram, olha, os muçulmanos estão escapando de Meca para Madinah, eles querem criar e Mohamed, ele que preparou tudo isso, nós temos que dar um fim nele. Em volta da Caba, ali uns 50 metros, tinha um local, uma assembleia onde os árabes se reuniam toda semana para discutir os assuntos da cidade, da comunidade, uma tradição pré-islâmica isto, Chamar-lhe Dar al-Nadwa. era tipo um barraco grande, barraco de lona, onde as pessoas ficaram sentadas e observando, discutindo os assuntos como se fosse a câmera da cidade, onde discutiam os assuntos da cidade, daí reuniram, eles se reuniram, olha, Mohamed já está fazendo os muçulmanos saírem daqui, Mohamed vai para um local e vai ter de seguidor e vai ficar forte, nós temos que dar um jeito em Mohamed, uma vez por todas. E daí o que aconteceu? se reuniram. Uns falaram o seguinte, o que nós vamos fazer? Um disse, vamos trazer um por um. Falaram, não, aí não dá certo, essa opinião não dá certo, será uma consulta entre eles, os coletitas. Uns disseram, vamos prender Mohamed, vamos prender ele numa casa, trancar ele, não dar comida nem água até ele morrer. Olha só, falaram isto, vamos prender Mohamed, um ferro, um calabouço, vamos privar ele de comida e bebida até ele morrer. Falaram, não, se a gente fizer isto, os árabes não vão aceitar, e vão dar razão para ele depois. Deve um outro e falou, vamos expulsar ele de Mecca. Falaram, é isso que ele quer, é ele poder pregar a religião dele onde ele estiver, não, não dá. Até que apareceu o sheitano, você conhece o diabo, o satanás, você conhece ele? Ele apareceu na figura de um homem, de um velho e disse, eu tenho uma opinião, espero que vocês me escutem. Os corexitas olharam para aquele homem, você não é daqui, ele falou, eu não sou daqui, sou da região do Najd, mas escutem, eu tinha algo para falar para vocês, vocês matem o Mohammed, vocês vão lá e matem, tem que matar o Mohammed, um olho para o outro, sabe como? cada jovem de vocês, cada um pega uma espada, as grandes famílias, que tem tribos, clãs, cada um pega uma espada e de manhã, ou cada um pega uma flecha e chega bem de manhã, todo mundo joga a flecha em Mohammed, ou todo mundo joga a espada nele, ele dormindo, alguém de nós matou ele, e como é uma pessoa de cada tribo, ninguém pode proclamar vingança por Mohammed, ninguém pode condenar Meca, porque alguém de todo mundo, foi todo mundo que matou junto, entendeu? Pensaram, é o único jeito e fizeram isto, nessa mesma noite, como tem algumas narrações que o profeta Mohammed falou para o seu primo, Ali bin Abed-Tolib, Ali, hoje você vai dormir na minha cama, e eu vou sair de noite, e o profeta saiu na hora do fajar, e estavam os corexitas de manhã, esperando amanhecer, para entrar na casa do profeta Mohammed, e o profeta Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ele foi lá, e leu no versículo do Alcorão, no sr. 36, falou, e fizemos, jogamos, deixa eu procurar aqui o versículo, e lhe colocamos uma barreira pela frente e uma barreira por trás deles, e lhe ofuscamos os olhos para que não possam ver, jogou terra neles, eles não ouviram o profeta Mohammed sair, e no outro dia, quando foram atacar, encontraram Ali ibn Abi Talib deitado na cama, o profeta, e o profeta, então, foi para a casa do Abu Bakr, e de lá, ficou três dias naquela caverna, não é, e antes do profeta Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ele olhou entre os vales e disse, ó Maca, você é a melhor das terras para Deus, se não fosse o teu povo me tirar daqui, eu demais abandonaria a Maca, então, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, largou tudo, tudo, os muçulmanos, os primeiros muçulmanos, largaram tudo, que tinham, de terra, casa, família, trabalho, para viver uma vida em paz, entre os muçulmanos, e eu queria que você, conhecesse mais a vida do profeta Mohammed, conhecesse mais a sunnah do profeta, conhecesse mais a sirna do profeta Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a única coisa que eu queria, nunca te pedi nada, porque algumas perguntas, chegam para nós, Instagram, me perguntas, perguntas, desculpas, sabe gente, me perguntam sobre, shake, ter cachorro em casa, esmalte, música, comemorar aniversário, gente, parece que as pessoas só conhecem isso do islam, parece que isso é a única preocupação que as pessoas tem em relação ao islam, é importante aprender religião, é importante, as pessoas perguntam o que querem praticar, mas, ninguém pergunta sobre a vida do profeta Mohammed, ninguém pergunta no alcorão, ninguém pergunta sobre o monoteísmo, sobre o hadith, isso é uma falha, uma falha grave, onde as pessoas querem, procuram o islam, através, as redes sociais é um meio, não é um fim, as redes sociais são um meio, não um fim, em si, é através das redes sociais que você vai conhecer a mesquita, o endereço da mesquita e quem vai te receber, você vê certos questionamentos, certas perguntas, as pessoas, dá para ver, óbvio que elas não conhecem nada do islam, óbvio que elas nunca viram a vida do profeta Mohammed, o profeta Mohammed passou 13 anos pregando o monoteísmo, as pessoas, depois de 13 anos de ensino, de pregação, a fé foi construída de dentro para fora, só depois de 13 anos, elas tiveram, elas ficaram dispostas, estavam dispostas a abandonar tudo pelo causa do islam, portanto, meu irmão, minha irmã, não se precipite, apressado, come cru, dê tempo ao tempo, a madureza, seja paciente, perseverante, humilde, grato, não critique, não aponte, siga o islam, de boa, olha como é que o profeta passou em Meca durante 13 anos, anos, a pessoa entra nas redes sociais hoje, fala o seguinte, ela se converte ao islam e a segunda pergunta, são duas perguntas, como é que eu faço para converter ao islam? é isso, eu tenho outra pergunta, como é que eu faço para casar? é, duas perguntas, Sheik, como é que eu faço para me converter ao islam? o Sheik explica, é isso, isso, segunda pergunta, Sheik, como é que eu faço para casar nessa religião? é assim que falo, quando eu falo isso para mim, está vendo esses livros aqui, tudo isso aqui, que eu li, estudei, comprei, e trouxe para o Brasil, quando alguém pergunta isso para mim, dá vontade de pegar isso aqui e jogar tudo fora, dizer para a pessoa, olha, você está certa, o errado sou eu, eu que estou errado, é aprender o islam, em colecionar, ciclopédias islâmicas, estudar e decorar o corão, porque as pessoas perguntam isso, como é que eu faço para casar nessa religião? Sheik, tem alguém me apresentar para casar? Sheik, traduz carta para o meu namorado lá do país árabe, cachorro, aniversário, música, é isso que se preocupam, é muito raso, é muito superficial, é muito mequetrefe, isso desgasta, por que acontece isso? Porque as pessoas não estudam, não leem, não conhecem a vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, não estudam o corão, rei social, só para transmitir, quer aprender o islam, é na mesquita, isso mesmo, Nazir, alienados, ficamos, discutindo, coisas supérfluas, em relação ao islã, coisa grande, ficam, as pessoas ficam criando discussões, e marcam a gente ainda, para coisas, gente, 2021, Brasil, pandemia, economia, os caras estão perguntando, o relógio, eu ponho na mão direita, mão esquerda, pergunta para ela, daí, o que o profeta ficou fazendo em Meca, durante três anos, ela não sabe, qual foi a primeira surata, do Corão, revelada por Deus, ela não sabe, mas ela quer perguntar, quer saber, qual é a escola, que o sheik segue, o que é salafismo, o que é sufismo, o que é orrabismo, o que é xiismo, se preocupa em aprender, ou o Corão, é aprender, a seira, a vida do profeta, o que é o profeta, então o profeta, passou 13 anos em Meca, pregando, o monoteísmo, a fé entrou no coração, o que você acha, que o profeta, ficou falando, durante 13 anos em Meca, esmalte, música, não, fé, coração, monoteísmo, leleh lallahu, Muhammad Rasulullah, Yawma al-Qiyyama, o dia do juízo final, prestar contas, então, meus irmãos, é importante estudar a vida do profeta, Muhammad, de verdade, o Allah de verdade, o Allah, senão nós estamos brincando, estaremos brincando, se não for estudar a vida do profeta, se não for para, se a pessoa vira muçulmana, e não se preocupa em estudar a vida do profeta, Muhammad, se a senhora ministra do Corão, está perdendo tempo, está bom, claro que eu não estou falando para você, que está me acompanhando aqui, alhamdulillah, meus irmãos e minhas irmãs, então o profeta, salallahu alayhi wa sallam, ele, se preparou, os parceiros de Meca para Madina, não é, e se refugiou numa caverna, nessa caverna, o povo de Meca saiu atrás, o profeta, e viu a fenda da caverna, e lá no meio daquela caverna, encontraram, acharam que encontraram a profeta, o Abubakr, e o Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, porém não encontraram, tá, o que que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, o que que acontece, estudo da sira do profeta, estudar o islam, não conhece o islam, quem não conhece a sira do profeta, Muhammad salallahu alayhi wa sallam, tá, desculpa por eu ter me emocionado, mas, é necessário falar certas coisas, eu agradeço a todos, na aula que vem, nós vamos falar então, o que que o profeta fez, quando saiu de Meca, para Madina, o trajeto dele, e quando ele chegou, em Madina, eu vou responder algumas perguntas, que tem aqui, tá bem, se tiver algumas perguntas, eu respondo, Dagmar, pergunta, boa noite Sheik, poderia falar sobre a noite do perdão, acredito que amanhã, é o dia 15 de Shaban, essa noite do perdão, que as pessoas mencionam, que é no dia 15 de Shaban, é mencionado em alguns hadiths, porém, é um hadith muito fraco, muito vaif, não é, não é sunnah, de fazer, nenhum algo de especial, nessa noite, que as pessoas acreditam, ser a noite do perdão, porque o hadith, ele não é, 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 100%, se a pessoa acha, que for 100%, ela faz, mas não tem nada, de sair nele, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu agradeço, essa noite, não é, vamos se cuidar, o Brasil está numa pandemia, tá, tá uma loucura, vamos se cuidar, álcool em gel, luva, máscara, evitar o possível, do possível, do possível, aglomeração, tá, e qualquer coisa, estamos juntos, até a próxima aula, antes disso, tem uma mensagem legal, aqui ó, que ali é, Sara Malamanda, né, às vezes a gente escuta, a pessoa e pensa, só pensa, por onde é que a gente começa, não tem o básico, não sabe o tal, o que é a vida, é, as pessoas não sabem o básico, e querem discutir de tudo, né, que lá nos oriente, eu agradeço pra todo mundo, salam aleik, alam, tudo lá, baraca,